Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença aí. Eu vou estar comentando um pouco sobre a realidade virtual, a história, alguns dispositivos, as aplicações e um pouco do futuro. Está vindo por aí. A realidade virtual é uma tecnologia que permite a imersão de usuário, um ambiente simulado, utilizando um óculos e alguns dispositivos, controles, tudo. A pessoa sente que está imersa naquele ambiente virtualmente. Aqui tem um pouco da história timeline. Eu vou estar passando passo a passo um pouco sobre ela. Um dos primeiros dispositivos foi o xeroscópio, na qual são três espelhos que simulam a imagem 3D. Aí tem um dispositivo já no século XIX. Aí tem uma imagem de um xeroscópio mais elaborado, no Museu do Análogo da Vinte, na qual a pessoa colocava, tinha uns espelhos e simulava como se estivesse em um ambiente virtual. Em 1939, o William Gruber criou o VR Master, que até foi lançado, a Matel lançou como um brinquedo, na qual a pessoa colocava um óculos e ia girando e passando algumas imagens que simulavam o ambiente virtual. Aqui o da Matel, as crianças utilizavam. Deixa eu voltar. Em 1962, um dos primeiros dispositivos criados foi o Sensorama, para cinema, na qual era gravado um curta, a pessoa sentava em um ambiente, em uma cabine, ela colocada ali imersa, tinha som, ela se mexia, tinha um movimento, os movimentos. Em 1968, o pai da computação gráfica, o Sunnet, criou esse dispositivo na qual a pessoa colocava num laboratório, com algumas imagens que passavam, um óculos bem rústulo de realidade virtual. Aí aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês, da utilização. A pessoa colocava, aí ela conectava um computador, uma máquina, aí a pessoa... A pessoa estava vendo isso ali dentro, o ambiente... Em 87, foi criado o primeiro óculos de realidade virtual que nós temos, parecido com o que nós fizemos hoje, e começou a ser comercializada nos Estados Unidos. Só que naquela época custava muito caro e o projeto não foi muito bem para frente. Na virada do século, deu o boom com o óculos Zwift. Foi feito um kickstart. Deixa eu avançar. Em 2012, foi aberto um kickstart. Um estudante resolveu criar um óculos de realidade virtual, arrecadou milhares de dólares, começou a comercializar. E anos depois, o Facebook comprou o óculos Zwift. Em 2014, a Google lançou o Google Cardboard, que é um dispositivo no qual tem duas lentes. Você coloca o celular, ele pode ser feito de papelão, papel. Aí você tem como utilizar um óculos de realidade virtual de baixo custo. Deixa eu voltar aqui. Aí aqui nós temos um pouco da evolução. Dispositivo de games, realidade virtual da SEGA, o Cardboard, até chegar no óculos Zwift. Aí aqui agora eu vou explicar um pouco de cada dispositivo para vocês. Existem três dispositivos. O mobile, que necessita de um celular, ou o M, que é o próprio dispositivo, já tem o próprio sistema, e tem um que é conectado no desktop. Aí aqui nós temos quatro modelos. O Samsung Gear VR, que você coloca o óculos da Samsung. E aqui do lado, ele é touch. Você pode usar o touch do celular para mexer na aplicação. O Cardboard, que você usa o celular. E o VR Box, que você coloca um controle Bluetooth. Aí você vai mexendo no celular pelo controle. E o Google Daydream também. Você coloca o celular e tem um controlezinho. Aí tem o Standalone, que tem esses três modelos. O Lenovo Daydream, que lançou agora. O Oculus Vive, que é o Vive Focus. E o Oculus Go. Na qual ele já tem o próprio sistema instalado, o sistema operacional, de realidade virtual. e aí tem jogos, tem dispositivos, as pessoas colocam o óculos, não precisa de celular nem nada. A pessoa pode mexer diretamente sem nenhum dispositivo mobile. E tem o óculos conectado ao PC e ao console. Na qual tem o PlayStation VR, na qual conectado ao PlayStation, a pessoa joga, tem um joystick e controle. Tem o óculos Rift, você tem um joystick também. E o HD Survive, que tem muito mais acessórios para você mexer. De 2015 a 2016, as vendas de óculos aumentaram 1.047%. E a previsão até 2022 é que vendam 50 milhões de óculos de realidade virtual no mundo. aí, tá, você tem o óculos. Como você pode produzir conteúdo para ser utilizado no óculos na realidade virtual? Existem dois modelos de câmeras, a primeira câmera da Samsung, 360, na qual você coloca, pode captar as imagens 360 graus, fazer vídeos, tudo. Tem a GoPro, na qual você conecta várias GoPros e vai captando a imagem. no próprio computador, você junta todas, aí você pode fazer vídeos e imagens 360 graus. E tem, para a utilização de jogos, tudo, tem os controles que você utiliza, para você poder interagir. E também hoje, ali fora, nos simuladores, tem até uma esteira de realidade virtual. Você coloca o óculos conectado, aí você usa a esteira para se locomover. ao invés de você andar em um ambiente, você anda na esteira, simulando aquele ambiente virtual. Existem os dois conceitos, realidade imersiva, a pessoa se acha que está imersa naquela realidade mesmo, é não imersiva. E tem as aplicações, na medicina, educação, arquitetura, treinamento e entretenimento. Aí eu vou passando passo a passo as aplicações da realidade virtual nesses exemplos aqui. Entretenimento. Hoje em dia, bastante usado, entretenimento. A China vai lançar esse ano um parque de diversões só em realidade virtual. É um galpão fechado, a pessoa chega lá, coloca o óculos, cada um tem uma experiência diferente de um parque na qual ela quiser customizar, entendeu? E aqui tem um vídeo de uma simulação de uma montanha russa em... as pessoas utilizando a realidade virtual. Isso é, na verdade, a primeira realidade virtual reality e gaming e no mundo. É um pouco como jogar no Xbox. A pessoa está na montanha russa subindo nesse ambiente que ela vê. e no mundo. A pessoa está na montanha russa, Oh, there they are. Oh, man, they're covered. Oh, God. They're right up in their face. They're coming after you. Oh, here comes one of the big peeps. So now we're straight up to the pistol tracking. Oh, there he goes. Here we go. Oh, he just ganked this down off the top of the hill. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh. Oh, I've got to do it. Guys, look at the gargoyles and the missiles just going to fire it up. Nice. And it's free shooting. It's great. Oh, the gargoyles. And look at them. They're coming out everywhere. It's awesome. Thanks. You're going to be running around the top of the right that season, so you got to get out and 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 get out. That's right. You guys got to get out and get out of the fourth of October, man. Let's get out of this thing. Oh, it's great. Oh, it's great. There's the King Carrol. There he is. You got to shoot the jackpot. Okay. So long, it's with a big chain. As you guys probably noticed, we're here in the game. And this version of the virtual reality of the old one is you can shoot on the brake run going back into the station, and it's full gaming all the way through the entire experience. And about this time, we'll get some scores. Did it beat them? No. Uh-oh. Uh-oh. You beat it deep. Uh-oh. Man. Now there's a completely, so you have to write it again. I think so. Because there is a completely different ending, so. Chegaram no ponto. Na arquitetura, em projetos em 3D, os arquitetos estão usando bastante para poder modelar casa, ambientes, assim, virtual. Em vez de você expor, colocar um stand com o próprio apartamento montado, você desenvolve ali, você coloca o óculos no futuro usuário, o comprador daquele apartamento, ela pode interagir como se fosse um apartamento físico mesmo, virtualmente. E automobilismo. A Fórmula 1 usa bastante para simulação de corridas, com os pilotos, tipo no laboratório, nas fábricas. O piloto coloca o óculos, ele simula o que está dirigindo naquela pista que ele vai concorrer a tudo. Nas montadoras, nas fábricas, ele simula a montagem de carro com as peças, o encaixe, tudo, virtualmente. E, hoje em dia, é bem interessante que é utilizado bastante em alguns países na medicina, na qual o médico está vivendo a cirurgia de um outro lugar do mundo, auxiliando aquele médico que está ali presencialmente. e também em algumas universidades, em vez de as pessoas mexerem com os próprios órgãos, tudo, tem uma aplicação de idade virtual, os estudantes colocam o óculos, ele vai lá e simula o que está mexendo em algum órgão do corpo e coração, fígado, algo do tipo verde que está mexendo fisicamente. E, eu acho bem interessante, três aplicações na psicologia, a questão de fobia, alguns psicólogos estão utilizando algumas aplicações para pessoas que têm fobia de lugares fechados, viajar de avião, elevador, algo do tipo também. E, também, aracanofobia, tem algumas aplicações de idade virtual de aracanofobia, pessoas que têm medo de aranha, tudo que estão utilizando, utilizada. turismo, tem algumas aplicações de turismo, na qual as pessoas colocam óculos, ela simula que está naquele local que ela quer viajar e conhece a paisagem, tudo. O próprio Google Maps tem algumas aplicações, já, no próprio Stitch View, de ser utilizada de idade virtual para visitar aquele ambiente e conhecer. Jornalismo, a Globo tem fazendo algumas reportagens de 360 graus, utilizando no jornalismo fantástico, passando algumas matérias. E, em larga escala, é o dos áreas de ativações de marcas e propaganda. Eu vou passar dois vídeos para vocês. Um é um de um tênis para escalada. Eles simularam o ambiente de realidade virtual, na qual as pessoas estão escalando o ambiente naquele local, utilizando aquela marca de tênis. E o outro é de um filme de terror brasileiro, na qual, nas pré-estreias, eles colocaram, antes das pessoas entrarem no cinema, para o pessoal já entrar na vibe do filme. E aí, a loja. Aí, o tênis, que eles estão fazendo a propaganda. Aí, esse é o ambiente que a pessoa está vendo, na montanha. E aí, a loja. Vamos lá. 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 Go. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Facebook comprou o Oculus Rift em 2014 e hoje em dia eles estão vestindo pesado o conteúdo 360 graus, a plataforma deles tem vários suportes e eles lançaram um Facebook na qual você coloca o Oculus Rift virtual e se conecta com qualquer amigo seu que estiver no mundo, você interage com ele por meio de um avatar. É o Facebook Space, tipo, você pode comemorar o aniversário do seu amigo no lugar que ele tiver pode interagir com ele eu vou mostrar um vídeo explicando como é que funciona o Facebook Space para quem quiser utilizar Você coloca o Oculus, aí tem o seu avatar Oi, sis Oi, Jack Vocês estão todos animados por nossa viagem? Sim, e olha o que eu encontrei Isso é tão legal, é isso o mesmo lugar que vamos para? Eu espero que, e olha, eu acho que é isso que nós estamos tomando a boat tour Oh, eu amo isso! Olha, eu vou conversar com Melissa But you're setting up the party room, right? Yeah, I got it Great, see you later, Jack Alright, see you later Bye Hey, girl Guess what? What? I got the apartment Wow, nice Look at your balcony I know, it's amazing No roommates I have it all planned out The lucky blue couch Yes This table With this floor Perfect Jack keeps calling me Can we talk later? Sure Bye Surprise Surprise Happy birthday Thank you, guys Oh, it's not so good I don't like this one Okay, hold this balloon You know we gotta do it Birthday selfie Don't forget your birthday hat That's a good one Yay My shirt is hot So cute O Facebook Space Foi lançado ano passado Na F8 Na conferência do Facebook Lá no Vale do Silício Ele já tá disponível O Oculus Rift Ainda no Brasil É um pouco caro Em comparação a lá fora Posso utilizar essa aplicação Mas é É bem legal Agora focando mais um pouco Em desenvolvimento Pra você programar Em realidade virtual Existe o Unity Que é uma ideia Que você usa Pra programar jogos Que tem várias APIs Pra realidade virtual Eu, por exemplo Já usei o Vufória Que é um framework Do Unity Pra você Pra você programar Na realidade virtual Tipo, quem já tem expertise Com games Programar na realidade virtual Usando o Unity É bem tranquilo Só pra você saber Alguma linguagem de programação Se é Se é Sharp É algo do tipo também Que você consegue desenvolver E Aqui tem outras Engines também Que você pode utilizar O U-Engine Que teve até um Workshop aqui Durante a semana Na parte da realidade virtual Que você desenvolve Aplicações pra Android E a iOS É O Green Engine Que só tem um Ambiente de desenvolvimento Pra Windows Que você desenvolve Também pra Android E a iOS As aplicações De realidade virtual Aqui tem uns links De sugestão De curso Uma página de Facebook De conteúdo De realidade virtual Aí tem um livro também Que vocês quiserem Encher a foto É A Audacity Tem dois cursos Gratuitos De realidade virtual Que um É bem introducitório Meio Se não tem necessidade De conhecimento De programação Você aprende um pouco E o outro Desenvolvimento de software Gratuitamente Na plataforma deles E quem quiser Se tornar mais especialistas Tem uma certificação Também De realidade virtual A Discovery Tem uma Na qual você viaja Por vários lugares Do mundo Descobre VR E o YouTube Todos os vídeos Quando você entrar Na aplicação do YouTube No celular Tem como você habilitar Também a realidade virtual Pra ter interação É Tem esse jogo Que zumbi shot Matar zumbi Google Street View Também tem habilitado E tem Quem gosta de jogo de tiro Tem aquele jogo VR spinner É Aqui É um conceito de futuro Chamado Virtual reality Na qual você Vai utilizar Um óculos Na rua Um óculos simples Na qual você coloca Parecido com o Google Glass Que não deu muito certo Do Google Na qual você vai poder Interagir com Suas redes sociais Sua conta em banco Tudo Utilizando essa realidade mista Um pouco de virtual E realidade aumentada Aí eu vou mostrar Um vídeo pra vocês Do que é isso Essa realidade mista A pessoa pegando o ônibus Esse é um protótipo Aquela Uma um pouco coluída Tudo Mas no futuro Próximo Sabe Eu vou o mais rápido que posso Você pensou em correr É saudável e eficaz Seguro que não há mais Trabajos disponíveis Estudei para ser professora E estou fazendo mercados E ademais Puedes quedarte Com os pontos de fidelização Eres um anão que é afortunada Tens que confiar Em a aplicação Te sientes inspirada Obrigado Tchau Quem sou eu? Não, não é o que quero dizer Para onde vou? Não Vou voltar a começar Bom dia Estou livre de me ir Estou livre de me triste Aqui Aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Buen día, Emilio. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué está pasando? Mis puntos están bien. No se preocupe. Sus puntos están seguros conmigo. ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio. Yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espere. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien. ¿Qué está pasando? Tranquila. Todo está bien. Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta. Por favor, espere entre reinicio su dispositivo. ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué está foi contada pela revista Time, foi sobre uma das grandes tecnologias futuristas do mundo, aí fizeram vários memes com essa simulação, tipo, quem é que quis assistir o Black Mirror? Muitas coisas que são reproduzidas no Black Mirror já existem, mas não daquela forma tão escraxeadas. E quem sabe no futuro, decorrer da sociedade, caminhando, virá existir daquela mesma maneira, como a questão de avaliação de pessoas, utilizando a aplicação, a própria China mesmo lançou uma aplicação na qual você tem como avaliar cada pessoa que está ao seu redor, e outras coisas mais também. O Facebook hoje, tipo, é uma das grandes empresas que investe bastante na realidade virtual, um dos pilares deles na realidade virtual, e nessa conferência, mostra uma imagem, tipo, o Zuckerberg andando, e as pessoas, tipo, num mundo virtual, na Matrix, ele, no mundo real, andando normalmente, outras pessoas, pessoas vidradas naquilo ali. futuramente, tem algumas tecnologias na qual vão ser lançados lentes, que você coloca no seu próprio olho, no seu próprio olho, você consegue ter a interação com o mundo virtual, em vez de utilizar o óculos, nem nada, é bem mais simples, a própria lente, e outras coisas mais também estão vindo por aí. Eu gostaria de abrir a pergunta, se alguém tem alguma dúvida, a explanação foi bem rápida mesmo, é um pouco da história que está sendo utilizado, um pouco do futuro. Oi, que bom. Ah, eu queria saber se existe pesquisa de realidade virtual no Brasil, tem, como que eu posso pesquisar sobre, tipo, quem está pesquisando assim? Tem uma empresa nacional chamada Virtopia, que trabalha em realidade virtual, lá no Rio, onde eu trabalho na Universidade Federal Fluminense, tem pesquisador também nessa área, o Stamonclua, e aqui em São Paulo também tem algumas, se você quiser eu passo a espaçar o contato, tudo. Aí tem a parte acadêmica, e algumas empresas também atuam no mercado. Entendeu? Mais alguma dúvida? Opa, então, a minha dúvida é a seguinte, dentro da parte de comunicação publicitária, marketing, etc., eu fiquei com uma questão que seria a seguinte, hoje em dia, eu sei que algumas plataformas de streaming, como a Netflix e tudo mais, eles já estão realmente se adaptando para tentar implementar da forma mais breve possível as coisas para o VR. E dentro disso, eu sei que existem desenvolvedores que fazem venda de, por exemplo, dos white spaces dentro dos filmes para por imersão de produto. Mas, a minha dúvida é, no Brasil existe alguém que é desenvolvedor para isso, na área de streaming e tudo mais, na área para o VR, tipo, streaming com o VR, etc., ou só fora? Só fora. no Brasil, tipo, tem algumas aplicações de educação, na área de segurança, treinamentos e ativação de marketing também utilizando o óculos da aplicação. Exato. E alguns games também o pessoal está desenvolvendo, em relação ao streaming ou não. Sim. E uma única, uma última dúvida a mais, pessoal mesmo, que é, não sei se você já viu, mas aí, de um tempo para cá, agora, como os jogos estão migrando, muitos jogos estão começando, tipo, Fallout 4, etc., a Resident Evil 7, estão migrando para apresentar a opção de TVR, você faz ideia de quando que vão entrar as plataformas para você poder jogar, literalmente, andar, etc., e tal, sem necessidade de controle, quando que vai entrar em mercado isso para a nacional ou não? Cara, existe algumas... prospecções. Prospecções. Uma plataforma que está de fora, no simulador, custa R$32 mil, para a plataforma. Obrigado. Só a plataforma, fora o óculos dispositivo. Está ótimo. É bem caro. Obrigado. Nada. Obrigado. Mais alguma dúvida? A minha devidou um pouco de ignorância mesmo, porque ano passado eu fui fazer um freela de VR, tive que usar o Unity por falta de meio... Foi o que eu achei, tive que fazer rápido, porque eu fui procurar também para usar a própria Google SDK para fazer nativo no Android, tinha muito pouco... Biblioteca, isso tudo. A gente já está tendo mais coisa para o Android nativo ou não? Cara, tem a plataforma do Google, o Google Drive Dream, que tem algumas bibliotecas. Mas está evoluindo? Está evoluindo. Está evoluindo. No próprio site do Google eu lembro que tinha um pacote para o Unity VR e aí eu fiz tudo no Unity mesmo. Mas a tendência é essas frameworks incorporarem o VR e se fazer pela framework é que agora só trabalha com o Android. Ou o Android está criando mais bibliotecas? Não, o Android está criando mais bibliotecas. O próprio sistema da Lenovo, Android tem uma habilitação de VR, várias configurações. Ah, tá. Obrigado. Mais algum? Oi. Minha dúvida é especificamente para a questão de entretenimento. Sim. Quando você mostrou aquele exemplo da nave que eles estão numa montanha-russa, ali para mim é um exemplo quase o estado da arte que você está tendo uma imersão absurda e aí você está sentindo, tem o vento, tem o frio na barriga, aquela coisa toda. Aí minha dúvida é o simples fato de entretenimento, que nem essa imagem, para você assistir um filme, para você vivenciar uma experiência sentado, só olhando para um lado e para o outro. Você acredita que isso vai realmente ajudar o VR ou realmente você precisa de uma plataforma, você precisa de ter algum outro tipo de interação? Porque uma impressão pessoal minha, o VR para mim ele só não está virando ainda, porque muita gente, olha que nem pessoas ao meu redor mesmo, que eu tento insistir. Ah, consuma isso daqui, olha. Ah, me enjou. ah, não gostei, é bacana, mas ninguém consome na minha impressão assim tanto, tipo de, talvez no caso de um jogo, enfim, alguma coisa mais específica. A minha dúvida então é o que você enxerga para isso de entretenimento? Se tem a opção... Entendeu? As pessoas reclamam bastante do que você está falando em relação ao VR, em relação a essas questões de enjoo, de... se ficar zonza, tudo. Hoje em dia, eles estão evoluindo bastante, tem algum sistema de interação com som, cheiro, até algumas salas de cinema lá fora estão testando a utilização de unidade virtual. O futuro próximo deve lançar outras coisas novas, para popularizar mais. É, porque do jeito que está, tipo, eles estão a meta de vender não sei quantos milhões de óculos e não está caminhando muito. Está caminhando muito. Que nem, tipo, uma grande esperança no cinema que não deu muito certo com o 3D é que o VR venha despontar melhor e dar aquele boom. Que nem, a partir do cinema te lançou televisões de 3D e outras coisas mais, mas não foi muito para frente. Entendeu? Beleza? Mais alguma pergunta? Então, pessoal, foi isso. Muito obrigado pela presença aí. E aqui está os meus contatos aqui. Caso alguém queira entrar em contato comigo, está aí os contatos. Está ok? Boa tarde, obrigado aí. E aí Obrigado.